Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Luísa e no vídeo hoje estou aqui com o Felipe. Fala, galera! E com o Gabriel. Fala aí, galera. E o que a gente vai fazer hoje, Lulu? A gente vai gastar mil reais na máquina de bichinho. Hoje a gente vai gastar mil reais na máquina de ursinho de pelúcia. Então, roda a vinheta! Vai! Vamos lá! Então, é isso, galera. Hoje a gente vai gastar mil reais nessa máquina de ursinho, entendeu? A gente vai ver quantos ursinhos a gente consegue pegar nessa máquina. Gente! Quando você acha que vai pegar? Olha, eu acho que eu vou pegar pelo Nantum, porque, assim, eu sou muito ruim de pegar bichinho. Eu nunca mais peguei bichinho na minha vida, desde quando eu não consegui pegar, então... Ó, eu acho que eu sou muito bom pegando ursinho, mas antes de a gente começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal da Lulu. E ative o link na descrição para não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo segunda, quarta e sexta. É isso! Então, vambora começar, vamos lá comprar as fichas para a gente começar a pegar esses ursinhos aqui a maior quantidade possível. Vambora? Vambora? Partiu! Vambora, bora, bora, bora. Já compramos nossas fichas, agora a gente vai analisar a máquina para ver quais são os bichinhos que estão mais ali para a gente conseguir pegar. É, gente, porque tem um burro aqui junto. Eu acho, eu acho que esse burrinho aqui está fácil de pegar, hein? É, porque ele tem uma cabeça grande. Tem mó cabeção, eu acho que está fácil de pegar esse burrinho. É verdade. Quem vai começar? Posso começar? O Gabriel, Gabriel. Deixa eu começar, então. Lulu falou que eu tenho que começar, então eu vou passar o cartão aqui. Gente, eu quero até o burro, porque eu não quero pegar o burro, eu não vou conseguir. A gente tem várias tentativas aqui, passou. Eu vou passar as três primeiras tentativas. Vou passar aqui, deixa eu passar mais uma vez? Vai, vai, foi, foi, acho que foi. Foi, vamos lá. Acho que é só você mexer agora. Não, não quer ver, não. Vai, o burro, vai o burro, vai o burro. Não, espera aí, espera aí ficar parado isso aí. Acho que marca para o lado, Gabriel. Não, espera aí. Não, espera aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Ah, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Não consegui a minha tentativa, não se mexeu o burrinho. Eu acho que o burrinho está muito preso aqui. Vamos tentar pegar outro. Mas esse aqui, olha, ele parece, meio que está solto aqui, esse cachorro aqui, eu não sei o que. É, verdade. Eu acho que esse aqui dá para ter... Não, esse aqui também, tem que estar em cima desse. Eu acho que todos eles estão muito presos, sabe que ele já conseguiu? Vai, começou aí, começou. Começou agora, vamos ver. Pega esse aqui, pega esse aqui. Pega esse aqui, tá? É. Vê lá, vê aí. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. 7 segundos, está aqui? Está aqui. Está bom. Nem se mexe no negócio, cara. Ah, vai, vai. Vai, o Lúcio, sua vez. Isso, vai. Tem que passar o cartão de novo. Passar o cartão de novo. Vou pegar aqui, que eu tenho que pegar. O que eu tenho que pegar? É. É bom, cara. É aqui, é o melhor do que o Lúcio. Até agora a gente não conseguiu nem mover o ursinho de pelúcia. Mas tem várias tentativas, tem R$1.000 para gastar. Mas está difícil. Porque parece, olha aqui. Olha esse cachorrinho aqui. Parece que ele está muito junto. Não vai nem saber como está. Parece que está com todo mundo muito apertado. Gabriel, dificuldade de passar o cartão. Mão sempre está rolando. Aí. É assim. Palu, o tempo está aqui. 20 segundos. Vem, Palu. O tempo está aqui, vem, pá. O tempo está passando. Aí. Aqui. Complicado, hein? Tá complicado. Vamos agora para a minha segunda tentativa. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um. Vamos lá. Cara, eu acho que a gente vai conseguir pegar pelo menos um. O problema é que não está nem mexendo o bonequinho. Eu acho que está tudo muito juntinho, sei lá. Porque o negócio está assim, ó. Só escorrega. Vamos lá. E aí? Parreda? Eu vou aqui, ó. Nesse mundo. Acho que é ele aí, galera. É só parar de ir. Mexendo. Vai. 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 Ah, que isso. Que isso. Que isso. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, se essa máquina aqui não dá muito certo. Vamos trocar de máquina, vamos em outra. Vamos para outra, é verdade. Melhor, melhor. Tem duas tentativas aqui, depois já para outra. Vai. Eu acho que eu vou. Qual que eu vou, né, Riba? É muito pequeno. Não vai chegar. Não tem como. É o máximo. Vai. 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 Vai, desce. Vai, pega. É, eu acho melhor o Lu e agora o último aí. E depois a gente vai em outra máquina. Isso. Vai, Lu. Vai. Começou, começou, começou. Vai, vai, vai. Não sei, não sei, não sei. Aí, então. Marca para trás. Marca para trás. Marca para trás. Um pouquinho só. Calma, calma. Espera. É aí mesmo. Só espera parar de mexer. Vai, aperta. Gaia, é o seguinte. Não estamos conseguindo essa máquina aqui. Vamos para outra. Um beijo. Vai ficar fácil. Essa aqui para ver se a gente gostar. Bom, não é assim que faz. Só que é esse aqui, galera. Esse brinquedo aqui é um pouco mais caro. Então, eu vou ter menos tentativas. Mas eu acho que é mais fácil isso aqui de brincar. É, porque a Kelly é muito bichinha e ele está muito grudado. Mas eu tenho que ter tido muito. Só coisas. E não está muito grudado, tem muita coisa. Aí, ele foi. Começou, ele começou. Pera. Tomara que eu te costurei. Esse aqui eu não vou conseguir pegar. Ele mexe tudo. Caraca, isso é muito difícil. Aquela bola ali, ó. Dá foda pegar essa bola aqui. Ai, meu Deus. Não tem como mais. Nove, oito, sete. Aqui, Gabriel. Está certinho? Vai, vai, vai. Vai, não é possível, cara. Galera, está muito difícil. Tem alguma coisa errada aí, cara. A gente está quase matando tudo. O dinheiro aqui. Até agora, nada. Eu vou tentar uma vez aqui. Vai, Gabriel. Deixa o Gabriel tentar uma vez. A Lu tentar uma vez aqui. Para ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa nessa máquina. Que eu acho que vai ser difícil também. Vamos ver. Vamos tentar aqui. Galera, é o seguinte. A gente já ficou muito tempo aqui. Já acabou todo o nosso dinheiro. E a gente não conseguiu pegar um ursinho sequer. A gente não conseguiu mexer nada. A gente conseguiu mexer a máquina. E agora estamos na nossa última tentativa, galera. É agora ou nunca? É agora ou nunca, galera. Se estão preparados? Pera, a gente gastou mil reais em ursinho de pelúcia. E a gente não pegou ursinho de pelúcia. Era mais fácil na loja de comprar no monte. Na verdade, mil reais a gente comprava muito. Mas vamos tentar. Preparados? É agora. É a última tentativa. Vamos tentar pegar aqui no campo. Bora. Não, vai para cá. Vamos para cá. Venha tentar. Posta aqui. Não, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Qual, cara? Esse aqui, ó. Ih, um minuto. Aê, vai, vai. Ele tá no bichinho. Gente, não foi dessa vez. Foi eu, foi eu. Se você quer a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, porque a gente não conseguiu nenhuma agora. Nenhuma. Estou muito triste, muito decepcionado com a gente. Mas é difícil. Se vacilou. Tá muito, tá muito, olha isso. Tá muito juntinho isso aqui, ó. É pra ficar todo mundo junto. Tem que dar uma chacoalhada. Chacoalhada. Se chegar e se tivesse uma chacoalhada, a gente pôr sem ir, mas tá muito junto. Tá tudo muito preso. Cabrinha, tá vendo? Acabou o mal do dinheiro. Mas é isso. Deixa o like aí na parte 2, pra gente tentar mais vezes, né, Lulu? Sim, né. Se vocês querem outras máquinas também. Tem máquina de iPhone, máquina de relógio, muita coisa. Então, deixa muito like aí pra gente fazer os próximos vídeos. Um beijo pra vocês, né? Beijo, Lulu. Se despegue da galera. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.